Música Especialistas que acreditavam na extinção de uma rara espécie de inseto descobriram um exemplar vivo habitando um ninho de cupins em uma árvore a mais de dois metros de altura longe do solo. A descoberta foi divulgada em 21 de fevereiro de 2019 no website da Global Wildlife Conservation. A Mega Kiripluto também é conhecida como Weylices Giant Bee, a abelha gigante de Weylices. Uma referência ao naturalista britânico Alfred Russel Weylices, o primeiro a documentar a existência do inseto em 1858 na ilha de Bacon uma das Molucas do Norte, território da Indonésia. Diante do achado, Weylices identificou logo uma fêmea, pois as fêmeas desse tipo de abelha são gigantes. As abelhas maquile são diferentes das outras, elas não vivem em colmeias. São solitárias por natureza. A maquile pluto tem uma compreensão que pode chegar a mais de 6 centímetros de comprimento. Ela é quatro vezes maior que uma abelha europeia. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Uma abelha do tamanho do dedo polegar da mão de um homem adulto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri